Obrigada Sérgio pela participação, a Mari também participou aqui e colocou, ó, essa volta do Pérez é legal? Como funciona a regra? A gente explicou aqui então, claro, eles quiseram já cuidar dessa penalização nessa própria corrida pra não levar essa penalização de 5 segundos pra corrida seguinte, ele perder posições no grid. Dessa do Tony aqui, né, alguma chance do Pérez dançar e subir Ricardo para Red Bull e Lawson na Alfa Tauri? Olha, eu não me surpreenderia, porque assim, de novo, se sair o Pérez da Red Bull, que a gente vai ter que esperar e ver o que acontece, os pilotos a serem encaixados ali na Red Bull seriam de fato ou o Lawson ou o Ricardo na Red Bull e quem não for pra Red Bull vai pra Alfa Tauri. Eu diria o seguinte, Verstappen, obviamente, é uma peça que não vai mexer nunca ali tão cedo. O Tsunoda está relativamente seguro também, por quê? Porque vem andando bem e o Tsunoda tem o apoio da Honda, a Red Bull vai ficar com a Honda pelo menos até o final de 2025, então o Tsunoda tem esse Coringa, essa carta na manga muito forte, então o Tsunoda, por ora, está seguro também. O Lawson, nessas três corridas que ele teve a oportunidade de andar, andou muito bem, acho que causou uma excelente impressão pra Red Bull. E um piloto que ainda, pra mim, é um ponto de interrogação em termos de entregar um bom trabalho é o Ricardo. O Ricardo fez apenas duas corridas nessa volta dele pra Fórmula 1, a primeira andou bem na frente do Tsunoda, a segunda não foi tão bem, mas foi um final de semana confuso, foi uma corrida de Spa, que choveu, final de semana sprint, andou pouco e tal, e na terceira ele bateu, porém, vai ter oportunidade agora, daqui pro final do ano, de mostrar um serviço. Caso ele mostre um bom serviço, eu acho que a Red Bull vai manter Max Verstappen, Ricardo, Tsunoda e Lawson, e não vai continuar com o Leclerc, desculpa, com o Pérez, essa é a minha opinião. Vamos aguardar, gosto assim, gosto da movimentação. Bom, e a gente falou Drogo no lugar do Pérez, o que a gente ouve falar, não tem uma confirmação, é do Drogo estar, aliás, o Williams está de olho no Drogo, o Drogo está de olho no Williams, tem um valor montante muito alto pra conseguir, ele precisa levar esse dinheiro junto, pra conseguir entrar no Williams? É, tem esses dois lados, tem sempre esse montante, que já falaram até qual que é o montante, mas tem outra coisa também, se a Williams chegar à conclusão que o Sargent, que eu não sei se traz algum dinheiro pra equipe, o Sargent, até onde eu sei, ele traz a nacionalidade dele, que é um americano, a Fórmula 1 crescendo muito nos Estados Unidos, só que se o Williams decidir tirar o Sargent, e caso ele não traga nenhum dinheiro, tem que pôr alguém, com dinheiro ou não, porque também... Alguém que traga pontos, seria bom, né? Que traga pontos, tem que trazer um bom piloto, que o bom piloto, às vezes, é equivalente a mais do que esses 15 milhões ali, que é o valor que falaram. Por exemplo, se o piloto marca pontos, se ajuda a fazer a equipe subir no campeonato de construtores, que tem uma fatia financeira importante, ou seja, a equipe, na minha opinião, não pode olhar só pra um piloto que traga dinheiro, porque daí você pode fazer uma escolha que, a longo prazo, até financeiramente, não funciona muito bem pra equipe. E pra fechar aqui, ó, a Gabriela botou, agora vamos falar de Sérgio Pérez, não dá pra ter carro, não dá pra ter o carro que tem e cometer os erros que comete. E aí eu vou já com o Siddhartha aqui junto, ó, porque o Pérez, mesmo com o melhor carro do grid, não consegue acompanhar o Verstappen. E, Mendo, o Eric participando, o Eric Fernando coloca, o pai do Pérez deu muitas entrevistas, e ele fala que o Pérez é um piloto, é um bom piloto, mas, não, é um piloto mais consistente da F1. Só que, não lidera porque o carro é feito para o Max. Nossa, precisei do óculos agora. Mas posso falar, o pai do Sérgio Pérez, ano passado, falou que se o Sérgio Pérez estivesse numa grande equipe, já teria ganho vários campeonatos. Trê mundial, já. Ele tá numa grande equipe. E, assim, uma coisa que esse discurso, né, de o carro fosse feito pra ele, não fosse feito pra ele, eu, assim, eu não compactuo desse discurso. Pra mim, eu já vi isso de muitos pilotos, ah, não fui bem, porque o carro foi feito pro outro, pro ciclano, pro beltrano e tal. Isso, pra mim, não existe. Vou explicar o porquê. Primeiro, quando você é um piloto, você tem que pilotar qualquer tipo de carro. Um carro que tenha a frente melhor, a traseira melhor, um carro que seja mais neutro, o carro que for. Se a gente for pensar, até você chegar na F1, todos os carros são iguais. Os carros da F1 são todos iguais, os da F3 são todos iguais, os da F2 são todos iguais. Ou seja, nenhuma dessas categorias de acesso, que são muito importantes, e os pilotos têm que passar por todas elas, nenhuma delas, os carros, são especificamente pra um piloto que gosta de um tipo de desempenho, de performance de um carro. E outra coisa, uma das qualidades que qualquer piloto de ponta tem que ter, é de se adaptar em qualquer tipo de carro. Um carro que saia mais de frente, um carro que saia mais de traseira, um carro que seja qualquer coisa. Então, pra mim, toda vez que eu ouço um piloto falando a seguinte coisa, não, eu não estou indo bem, porque o carro, na equipe que eu estou, o carro é feito por meu companheiro de equipe, pra mim, isso é uma maneira, uma desculpa de falar assim, aquele cara é melhor do que eu, ponto. Porque assim, não existe um piloto, tem que se adaptar com qualquer tipo de carro. Se a equipe falar assim, não, o carro do Verstappen tem quatro rodas, a do Pérez tem três, tudo bem. Não é o caso, os carros são iguais, então pra mim, isso é desculpa pra não falar que aquele cara é melhor do que eu. Legenda Adriana Zanotto